Estamos de volta e olha quem está com a gente novamente, as divas de luxo que preparam mais uma bela confraria. Quero saber as novidades aí da Cristine e da Aline do que nós teremos nesse mês de novembro, que eu sei que não é pouca coisa, não é Cris? E aí, tudo bem? Tudo bem, mais uma vez, obrigado pelo espaço, né, para a gente estar divulgando. Nessa edição de novembro, nós estamos aí com um diferencial dentro da confraria de divas de luxo, que vai ser um encontro bem especial na Serra Gaúcha, onde a gente vai estar aí preparando um dia todo especial junto a Continente Turismo. Bem propício esse dia, porque eu sei que é num lugar de beleza, não é Aline? Tudo bom? Tudo, tudo bem. A gente está preparando um dia bem especial para as divas, né, um dia bem luxuoso. A altura de quem é diva e quer se manter assim ou tornar-se uma diva, né, porque eu sei que onde será isso, as pessoas se sentem realmente verdadeiros reis e rainhas. Então conta logo para nós onde é que vai ser aí. Então, vai ser em Caxias, no dia 22, nós estamos aí com uma previsão da saída de Porto Alegre às sete horas, num lugar estratégico, onde a gente vai estar agendando, né, com as divas que quiserem participar, com uma previsão de retorno às 17 horas, né, o retorno saindo de lá de Caxias. Então nesse dia a gente já tem aí um script bem interessante, acredito que todo mundo vai gostar. É um encontro diferenciado, porque a gente sempre costuma fazer o nosso evento aqui com muitas empresas, com muitas pessoas, enfim, nunca fizemos um encontro assim, né, num lugar específico, numa cidade diferente da que a gente está. Então, assim, a intenção, na verdade, é que tenha um diferencial dentro do nosso encontro e que a gente possa dar um pouco de stand-by aí, nos preparando para uma edição de Natal que vai vir, assim, repleta de solidariedade, de amor, que depois a gente vai estar com certeza aqui no programa divulgando para vocês. Então, essa edição de novembro, a Continente, juntamente com a nossa organização, está preparando esse encontro para a gente também poder botar todas as nossas energias dentro dessa edição do Natal Solidário 2014 da Confraria. Bem, então vai ser um dia todo especial, que terá um roteiro que é um verdadeiro luxo, né? Começando pelo Spa do Vinho, que é um lugar fantástico, além de N outras atrações aí que a mulherada vai poder estar curtindo. Então, vai falando para nós aí do itinerário, né? O pessoal vai estar saindo aqui de Porto Alegre, né? Podendo se locomover através desse transporte que vai levar e trazer as confradas e qual é o primeiro ponto de parada, Cris? Então, assim, em transporte privativo, né? Com saída às sete horas da manhã, com chegada prevista no Spa do Vinho, às nove horas, né? Onde as confradas vão ter aí um de-spa no Hotel Spa do Vinho, revigorante banho vinoterápico, hidratação capilar, atividades de relaxamento, desintoxicação, ilhas gastronômicas leves e saudáveis. Após isso, vamos a um almoço, né? Que aí a gente ainda está definindo qual é o restaurante. Nós temos duas opções, que vai ser a partir das 13h30, que a gente já vai estar divulgando isso na nossa página. Após isso, nós temos uma previsão das 15h, está fazendo uma visita à vinícola cave de pedra e na delicateste em casa de madeira, como degustação. E o retorno previsto às 17h. Olha, que programa bacana, realmente maravilhoso e para a gente recarregar aí as baterias para estar prontas para dezembro, quando sim. A confraria volta a ser da forma tradicional, então, com os expositores, empresários, com todos os seus produtos e serviços maravilhosos. Certamente um lugar também maravilhoso, né, Cris? Isso, é verdade. Então, assim, dentro dessa edição da Serra, nós vamos estar dando a opção de seis empresas estarem participando. Vai ser da seguinte forma, nós temos uma camiseta, onde todas que vão participar vão receber do evento, toda estilizada. E essas seis empresas vão ter disponibilidade de estar botando a sua marca na camiseta. E também a gente, durante o passeio, desde as 7h da manhã até as 17h, nós vamos estar fazendo ações, durante o passeio, dessas marcas participantes. Então, assim, durante este dia, nós não vamos deixar de fora as empresas que tiverem interesse de estar botando a sua marca. Então, aí nós temos a oportunidade de estar, desde a logo da empresa, na camiseta do evento, nos convites acesso, dentro do evento, no ônibus, a gente também vai fazer algumas ações nas poltronas das marcas participantes. Então, é bem interessante. Quem quiser participar, a gente nunca deixa de lado essa parte de network, que é um dos principais motivos da confraria, junto às nossas ações de solidariedade e beneficentes que a gente sempre faz. Então, um belo merchandising aí de todas as empresas participantes e de uma forma muito bacana e eu creio que muito produtiva, porque é uma bela maneira de se fixar essas marcas e, quem sabe, até maneiras de estar adquirindo algumas coisinhas bacanas ou, quem sabe, até sendo presenteado, porque todas as confrarias, nós temos sorteios aí de presentes lindíssimos dos patrocinadores. E a mulherada fica torcendo, né? Bom, eu, em duas confrarias aí, né? Tive sorte. Fui sorteada e realmente ganhei prêmios maravilhosos. Então, espero também, né? Vamos torcer pra nessa estar recebendo também, assim como você, que já vá anotando aí, né? O contato pra participar, pra se fazer presente em mais essa edição que é pura festa, puro glamour. Realmente, e o luxo, né? Como a Cris e a Linde disseram na última vez, não é só estar linda, maravilhosa, como elas próprias são. Hoje é muito bem maquiadas, maquiadas, penteadas, vestindo roupas lindas, não é? Mas também fazer o bem, estar em paz consigo mesmo, levar coisas boas pras outras pessoas, dividir com as outras pessoas aquilo que se tem de bom, né? Seja uma palavra, seja um sorriso, seja um abraço, ou mesmo coisas deliciosas, coisas úteis, coisas que nós precisamos no nosso dia a dia, não é? Então, Aline, conta um pouquinho mais pra nós aí, né? Algum outro segredinho que a Cris não abriu ainda pra gente? Então, não sei. Contei tudo já. Nem ela não sabe. É, porque sempre elas têm alguma surpresinha extra, elas nunca contam tudo, não. Eu já saquei aí, né? Elas sempre têm mais uma coisa bacana na manga. E é isso que é o legal, né? Quem participa sempre se surpreende. E a última edição aí, lá na Isla, na Mansão Isla, pela segunda vez, ao meu ver, assim, apesar de todos os percalços, eu sei que ainda há um pesar muito grande aí, porque diz o ditado que quem vê cara não vê coração, não é? Mas isso também é ser diva, não é? É viver a vida com realidade, passando uma mensagem de positivismo pras pessoas, uma mensagem de fé, verdadeiramente, como nós vimos aí na última edição. Mas todas as confrades, todas as convidadas, as visitantes, todos foram unânimes em dizer que foi a melhor confraria de todas, né? O clima foi de confraternização, de amor, de solidariedade, especialmente para com o Instituto, né? O Imama, foi aí o Outubro Rosa, né? Agora nós temos também o Novembro Azul, que a gente lembra aí os homens, né? Para prevenir, ensinar do câncer de próstata. Mas, de fato, assim, foi maravilhoso. E eu creio que essa confraria diferente, com um passeio em lugares tão bacanas, gente, vai ser tudo de bom. E a gente quer encontrar você lá, né? Porque os convites são limitados, devido até ao espaço, né? Que nós teremos nos passeios. Então, realmente, cada presença vai ser exclusiva e especial aí. Por isso, né? Os contatos que nós deixamos sempre aqui, através do Facebook, das Divas de Luxo, dos Telefones, Cris? Isso, a gente está recebendo, como você disse, são vagas limitadas, né? A gente está precisando de uma antecedência, até porque a gente está preparando isso com um monte de detalhes, que a gente, que a doutora já conhece, né? Que a gente gosta dos mínimos detalhes, de estar sempre surpreendendo as confrades que estão participando dos nossos encontros. Então, assim, a Continente precisa realmente aí de um tempo para poder organizar tudo dentro do número de pessoas que vai estar participando. Então, a gente deixa os nossos canais, né? Que são o nosso e-mail, comercial, arroba confrariadivasdeluxo.com.br, a nossa página, confraria de divas de luxo, no Facebook, e também os contatos da Continente, que vocês vão estar vendo aí também nas imagens, para vocês entrarem em contato diretamente lá com a Jaque. Ela vai estar atendendo todos com muito carinho. Ela já é uma participante da confraria desde a segunda edição, já conhece os nossos confrades, é uma pessoa fantástica, a empresa também muito idônea de um trabalho esplêndido. Tenho certeza que vocês vão gostar de estar contatando a Continente. Para nós é uma grande satisfação de tê-las aí abraçando uma edição com a gente. Isso só nos deixa envaidecidos, porque manter, conseguir parceiros é uma tarefa difícil, né? Mas mantê-los é uma tarefa muito maior, muito mais difícil, né? Então, para nós é uma grande satisfação. Exige muitos outros quesitos mais aí, não é? Então, realmente, você não pode ficar de fora. Essa confraria está cada vez melhor e maior. E a gente também convida aqueles que quiserem estar divulgando a sua marca, seus produtos, seus serviços, participe, participe e aproveite para confraternizar, se divertir. É o que eu digo, né? Trabalha-se e se diverte, se aproveita. É uma forma muito agradável de estar divulgando a sua empresa, de estar realmente, né? Trazendo muito mais clientes aí para o seu negócio. Então, gurias, agora só quero ainda perguntar quem foi que fez essa maquiagem, esses cabelos lindos aí? Olha só, duas maravilhosas, né? Dois biotipos bem diferentes, mas são irmãs, nós sabemos, né? As duas arrasando hoje no visual. Conta para nós. Então, a gente vai dar o nosso segredo hoje, né? Nossa make, nossa produção hoje foi feita pelo Túlio de Armani, um profissional maravilhoso, que nos atendeu com muito carinho, sempre com diferencial na maquiagem, além do profissionalismo, também uma pessoa de um coração maravilhoso e que é uma pessoa gostosa de ter por perto, doutora. Então, assim, ele está atendendo em canoas, no armazém. Tenho certeza que todas vão adorar a energia contagiante que ele tem. Dizem que o melhor amigo de uma mulher é seu cabeleireiro, hein? Aline, tu concorda? Concordo, e o maquiador também, né? Especialmente se esses dois quesitos estão numa pessoa só aí, né? Fazendo toda a produção. Então, meninas, parabéns. Os vestidos são da onde? Do nosso acervo de diva. Olha só. Então, lindíssimas, não é? Arrasando aí no visual. E você, né? Está convidadíssimo, né? Participe conosco, Viver Bem, fazendo toda a cobertura do evento mais uma vez, trazendo as notícias antes, durante, depois, né? Mostrando quem esteve lá e tudo o que aconteceu. Então, fique ligado conosco e daqui a pouquinho a gente já volta, né? Com você no nosso Viver Bem. Obrigada, gurias. E até dia 22, lá no Spa do Vinho, ou melhor, saindo de Porto Alegre. Alguém, assim como essa apresentadora, por exemplo, acho que vai, né, sair direto daqui, né? Mas a gente se encontra lá, então, não é? Com todas as amigas, que essa vez é para mulheres novamente, não é? Voltamos a ter somente as mulheres, mas eu tenho certeza que todas vão gostar. Como você disse, é um encontro para a gente relaxar, para a gente conversar, para a gente falar sobre projetos, sobre sonhos, coisas de mulher, para a gente simplesmente ser feliz. Somente isso. Sair um pouco da nossa rotina, sair um pouco das nossas responsabilidades, esquecer um pouco, assim, tipo, fingir que não tem nada para fazer, mais ou menos nesse sentido. É para a gente ir lá e só ser feliz. É isso aí, né? Então, aproveite você também. Aguardamos você. Até lá.